E sejam muito bem-vindos à segunda edição do Recent Traduzido Feedback que, por menos de 10 minutos, põe em perspectiva as grandes notícias da semana, sempre às quintas. A 17 de julho de 2014, vamos rever os principais destaques. Na semana passada, referi que CM Punk não tencionava voltar à WWE e é precisamente hoje, quinta-feira, dia 17, que o contrato do mesmo acaba. Após meses de silêncio no Twitter em todos os assuntos relativos ao wrestling e após muitas mensagens de agradecimento por parte dos fãs, nesta semana é o fecho de contrato e é Punk que pronuncia o seu agradecimento à rede social, reforçando no mesmo tweet e no seu espírito rebelde tão característico para nunca se conformarem com situações inéditas. Curiosamente, na recém-lançada WWE Network, plataforma digital de conteúdo on-demand exclusiva à WWE, consta agora um documentário especial dedicado à Punk, aproveitado do DVD Best in the World, lançado pela WWE há alguns anos. Seja por rações financeiras, saudosismo ou até manobras políticas por parte da empresa, não deixa de ser interessante o timing para a colocação deste documentário com toda a temática do, de facto, considerado Best in the World, neste serviço da WWE. E a WWE Network continua a criar uma polaridade absoluta no que toca à sua recepção. Por parte dos fãs, com todos os pay-per-views feitos até à data disponíveis, conteúdo novo e original, documentários, a ação em ringue recente e antiga, entretanto a outra programação que preenche 2 mil horas atualmente disponíveis nas mais de 100 mil da livraria da WWE, é um verdadeiro achado. Algo que 10 dólares, um valor irrisório convertido em 7 euros, pagam e com todo o gosto por parte de quem subscreve. Especialmente comparando com os preços exorbitantes antigamente praticados nos Estados Unidos, de 50 a 60 dólares por pay-per-view. No entanto, do outro lado da moeda e por parte do talento e atletas que enchem este conteúdo, a satisfação não é assim tão palpável. Estão ainda por esclarecer como serão divididos os ganhos que acompanham os salários das superstars, neste formato que, até agora, aparenta ser menos lucrativo. Compreende-se que, num estado ainda embrionário, as medidas de angariação de novos clientes e salvaguarda do sistema de forma a prevenir abusos, leve a alguma confusão, mas 5 meses depois do lançamento do serviço a fevereiro, seja igualmente compreensível o estado de confusão de toda a equipa artística que contribui para que haja conteúdo para alugar. Por cá, a WWE Network não tem ainda data prevista, sendo os nossos vizinhos no Reino Unido os mais imediatamente escalados para receber o serviço em 2015 em terras britânicas. Bray Wyatt lesionou-se no olho num live evento da WWE no passado fim de semana depois de ser atacado por Ric Flair. Antes do Raw, a equipa de médicos e maquilhadores fez de tudo o possível para atenuar a visibilidade da lesão, de modo a ficar mais apresentável para a televisão. Como se vê, nem tudo no wrestling é a brincar. E após o Battleground, o próximo domingo é Brock Lesnar, que tem um regresso já muito falado, a preparar o SummerSlam. Lesnar regressa para cumprir uma das várias datas acordadas no seu contrato atual de dois anos e, em tempos de uma nítida escassez de dilemas de topo, seria bom ver uma lufada de ar fresco no título mundial da WWE. O adversário mais lógico será John Cena, em virtude de ser o atual campeão, mas também pela fuga de informação da própria WWE, quando, por altura do Money in the Bank, mandou um mail da newsletter a promover o evento com a imagem do póster incluída. E, por último, em seguimento da primeira notícia no recent-traduzido feedback inaugural, Sting está confirmadíssimo como superstar incluída no jogo WWE 2K15. O anúncio foi feito oficialmente no passado Raw, com toda a poupa e circunstância, numa peça que apresentava uma pequena orquestra caracterizada ao estilo do ícone a tocar o seu tema de entrada, enquanto se notava a silhueta e o característico bastão de beisebol e gabardinho cada vez mais por eminentes no ecrã até à sua revelação final. A resposta do público, como não podia deixar de ser, foi entusiasta e aguarda-se agora o lançamento do jogo para jogar na pele desta personagem. Note-se, porém, que a inclusão de Sting no jogo para a consola se realiza em regime de exclusividade à sua pré-encomenda. Por isso, se gostam mesmo, mas mesmo, do The Icon e aproveitando o facto que ele marca presença oficial em território da WWE pela primeiríssima vez, após anos de boatos e rumores, é para aproveitar agora e fazer a pré-encomenda antes de 31 de outubro, data de lançamento oficial do WWE 2K15. Ainda numa entrevista ao jornal britânico The Mirror, Sting fala abertamente de querer enfrentar o Undertaker na Wrestlemania, combate esse que, pelo menos em papel, seria de sonho para muitos fãs de wrestling de longa data. A pergunta é, estaria à altura do espectável? Entretanto, no TheWeShop.com, o novo merchandise de Sting já se encontra à venda. São estes os destaques e o meu respectivo feedback desta semana. Queremos saber sempre as vossas opiniões relativamente aos acontecimentos do mundo do wrestling. Por isso, vocês poderão deixar também o vosso feedback no Facebook do Wrestling Traduzido. Queremos desde já agradecer ao vosso apoio pelos já 600 likes no Facebook e pelas mais de 5 mil visualizações desde segunda-feira com o canal do Wrestling Traduzido em destaque no meu. No próximo domingo temos, em direto, o Sunday Night Pay-Per-View, o talk show de referência do Wrestling Traduzido, onde faremos todo o apanhado mensal à volta de WWE e à antevisão para o próximo Pay-Per-View dessa mesma noite, Battleground. Na próxima semana estaremos de volta sempre às quintas no meu canal 776151 e no youtube.com baga Wrestling Traduzido. Até lá, boa semana e bom wrestling. Transcrição e Legendas Pedro Negri